Na manhã de 16 de novembro, a Secretaria de Governo apresentou a audiência pública da Lei Orçamentária Anual, LOA, para 2023, relativa a 22 órgãos públicos, entre secretarias, coordenadorias, controladoria geral do município, gabinete do prefeito e Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais, o IPREF. O secretário de Governo, Edmilson Sarlo, ficou responsável pela exposição de cada um dos orçamentos aos parlamentares da Câmara, exceto os relativos às Secretarias de Educação, Saúde, Fazenda e Câmara Municipal, que têm audiências próprias, além dos encargos do município e reserva de contingência já apresentados. O orçamento total de Guarulhos está estimado em 7 bilhões e 30 milhões de reais. Entre as secretarias, o terceiro maior recurso passou a ser da gestão. São previstos para esta pasta R$ 883,5 milhões em 2023. O secretário de Governo explicou o motivo. A partir de 2023, é importante ressaltar isso aqui, a Secretaria de Gestão vai concentrar as despesas relacionadas ao pagamento pessoal, com exceção da Folha de Saúde e Educação. Nas outras apresentações, a gente dividia a Folha de Pagamento para cada secretaria. Agora nós concentramos tudo na Secretaria da Gestão para otimizar todos os cálculos. Em seguida, estão os orçamentos do IPREF, previsto em R$ 641 milhões e da Secretaria de Administrações Regionais, de mais de R$ 348 milhões. O gestor destacou os investimentos previstos no orçamento da Secretaria de Obras, que está estimado em R$ 339 milhões no próximo ano. Desenvolvimento de políticas de recursos hídricos e implementação de suas ações, R$ 184 mil, R$ 984 milhões, perdão, R$ 935 mil. Gestão e modernização da Secretaria de Obras, R$ 3 milhões. Ampliação e melhoria da infraestrutura urbana, R$ 151 milhões. Lembrando que neste orçamento aqui, inclui-se o grande programa da macro-drenagem do Baquirivu, financiamento do Banco CAF. Entre seus questionamentos, a vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, perguntou sobre investimentos de preparação para o período de chuvas, como obras de contenção e desassoreamento de rios. Edmilson Sarlo fez referência à macro-drenagem da bacia do rio Baquirivu. Vamos buscar aí o financiamento da CAF, já aproveitando falar das enchentes, e que vai resolver 70% da enchente no município. É um dos maiores programas do país. Já está em andamento as empresas contratadas e iniciadas suas obras. Com relação ao desassoreamento, nós estamos previstos R$ 32 milhões através do FUNSAI para o ano que vem. A Secretaria de Governo tem orçamento estimado em R$ 27 milhões. O presidente da comissão, que analisa a LOA 2023, Geraldo Celestino, do PSC, informou que os vereadores poderão propor emendas ao orçamento 2023 até às 5 horas da tarde do dia 21 de novembro. No dia 23, às 10 da manhã, a comissão se reunirá para analisar as emendas e fazer o relatório final.